Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Cara, e como é que foi a experiência de ir pro Japão? Porque a gente viu, vários que vieram aqui foram pro Japão também, né? É, eu falo assim, eu fui pro Japão em outra época, hoje morar no Japão é mole, né? Hoje tu entra no celular, tu fala com quem tu quiser, tu vê quem tu quiser, namora, faz o bolo, né? É, hoje eu moro, eu fui em 99. Caralho, em 99 de celular é difícil. É, não tinha nem celular, na escada, né? Meia de escada de casa, fazia ligação, via na época em Bratel e podia ir pro chuveiro, tomava um banho, quando voltava ainda tava... Qual time que foi? Passando o carrinho pra lá, né? Qual foi o time? Eu fui no Frontale, é o melhor time hoje, né? O time que eu jogo o Damião. Então, aí foi um ano, em 99, foi bem difícil assim, porque primeira vez que tu saí do país, ainda saí pro Japão. Fica meio isolado, né? Sem a tecnologia de hoje, ficava muito isolado. É, não tinha nada e foi, foi... E aí tu sai do berço ali, do futebol, que te dá tudo, né? Eu não subi muito bem no Grêmio, então era bajulado pra caramba, de repente chega no Japão, é o seguinte, pega a tua chuteira e vai, pai. Aqui o material, vai, é trabalho, não tem... Quem vai te buscar pra nada, né? O máximo que tinha era o intérprete. Então, assim, comecei a tomar um choque ali, ali eu fui ver, opa, futebol fora é diferente, é mais sério. Mas foi um baita aprendizado, os caras jogam muito, passava vergonha nos trabalhos técnicos. Japonês, chuta de esquerda, de direita, eu, primeiros dois meses, eu não tocava na bola, porque eles não fazem barulho, né, meu? Eles roubam do cara sem fazer barulho, no jogo ninguém faz barulho. Aqui o cara já vê o ladrão, aqui parece o... Olha o ladrão, olha o rabo, olha isso, olha aquilo, né? Aqui o jogo parece uma feira, né? A gritaria. Aqui é a Cari, né? Aqui é a Cari, o jogo, né? Feira da Cari, a gritaria, né? Porque com essa pandemia que a gente viu a gritaria aqui, a gente não escutava, não tá tosido. É aquilo ali, o futebol brasileiro, até porque é isso que faz a diferença, né? Olha o ladrão, olha o rabo, olha a Cari. Depende do lugar, se fala, olha o ladrão, todo mundo se olha, né, pai? Quando eu vou jogar, quando eu vou jogar, quando eu vou jogar as pelas, olha o ladrão, o canal, porra, o canal. Qual é, pô? Não explana não, pô. Pô, tô no acondicional, pô, tô livre, eu já tô limpo, né? Mas o futebol brasileiro é a feira de a Cari, e isso faz a diferença, né? Porque às vezes as pessoas jogam muito... A gente joga futebol às vezes sem entender o jogo, né? Sem entender o jogo. Porque se a gente procurar entender o jogo mesmo, o jogador de futebol vai tocar um minuto, dois minutos na bola, máximo. Hoje, com essa questão de goleiros tocar mais que todo mundo, aumentou, né? O goleiro hoje toca, deve tocar três, quatro, o resto toca um minuto. Pega noventa minutos de jogo, acho que tem sessenta por cento de bola rolando, sessenta, quando tem setenta comemoro. Então tu vai ter sessenta minutos pra dividir por vinte e dois. Pois é. Então tu toca um, dois minutos na bola. E os outros oitenta e oito? Tu tem que ser influente de alguma forma. Posicionando certo, às vezes avisando alguém, fechando uma gaveta, puxando pra alguém receber. Então, futebol brasileiro, ele peca ainda nisso, né? As pessoas olham... O jogador só tem valor quando tá com a bola aqui, né? Ah, mas o cara drible e tal, tal. Não consegue ter valor quando tá sem a bola. Esse é o grande desafio. E isso eu fui aprendendo um pouco, jogando fora. O Japão já via isso. E eu passei muita dificuldade no Japão por isso, cara. Nos primeiros meses, eles são muito leves, são muito rápidos. Tecnicamente, os caras batem perna esquerda, perna direita igual. Então assim, pô... E tu chega lá pra ensinar os caras. E os caras... Pô, minha perna direita já era ruim. Nunca fui chutado de fora da área. Eu, pra fazer um gol de fora da área, eu treinava, os caras falavam... Eu chutava lá, os caras... Pô, tu não vai fazer gol assim. Eu falei, vai que o goleiro infarte até a bola chegar. A bola era fraquinha. Mas eu entendi o jogo, né, cara? Pô, eu não sou... Eu não vou fazer gol, nunca gol de fora da área, então eu tenho que entrar na área. Na área tu não precisa bater forte. Não precisa nem pegar bem. Dentro da área, se tu pegar mal, tu faz o gol. Tá tão perto do gol, pega aqui meio ruim no pé, a bola vai ali e é gol. De fora da área. Acho que tá bem posicionado. Tá bem posicionado. Ah, eu não era bom de cabeça. Eu ia entrar no primeiro pau. Primeiro pau não é de quem cabeceia bem. Quem chega primeiro, quem casca, ela entra. No segundo, tu vai ter que ter... Normalmente, uma bola de segundo, ela vai ser mais lenta. Tu vai ter que ter força, jeito pra cabecear, força no pescoço pra cabecear. Então, o futebol, né, é o que eu falo pros meninos. Quer entender futebol? Olha futebol. Primeiro joga. Quando puder jogar, olha. Então, assim, entender o jogo, senão tu vai ser influente só nos teus dois minutos. É muito pouco. Ninguém vai te pagar pra ser influente só quando tu tá com a bola. Então, no Japão, pra mim, foi um aprendizado isso. E aí, depois nos outros lugares, aí tu... Né, Portugal, principalmente a Alemanha, aí é o berço disso, né, de entender o jogo. É, todo mundo... Acho que o Vero aqui que falou que foi na Alemanha, falou que a Alemanha é muito acima, né, assim, em questão de física e técnica e tudo. É, tudo que tu vai fazer lá, tu sabe por que que tá fazendo, né, quando tu toma um gol na Alemanha, aqui se o jogador erra um passe e aquele passe dele já era gol, ele é culpado. Ele é culpado. Ah, ali o cara errou, foi sair jogando e errou e tomou o gol. Lá, pelo menos assim, com o Klopp que eu peguei, com o Thomas Doll, os caras aí avaliavam várias outras coisas. Peraí, o Tingle errou o passe, mas peraí. E tu aqui, eu vou olhar no vídeo lá. E tu, por que que você tava atrás do cara e não deu opção pra ele? E tu aqui, por que que tu não deu uma opção por trás? Ah, você avalia o todo, né? Aqui não, aqui é muito fácil de tu analisar futebol. Ah, o cara errou, puto, é ruim. Ah, o cara fez gol, é bom. Então assim, as poucas vezes que eu vou olhar o jogo, eu falo, cara, eu vejo às vezes a imprensa condenando, eu, primeiro que eu, eu, eu olho assim, primeiro que eu digo assim, cara, o cara pra ser profissional no Brasil, o cara é bom. Ou ele é bom mentalmente, ou ele é bom fisicamente, ou ele é bom, ele é bom, de alguma forma ele é bom. Então, de cada mil sai um, todo mundo sonha em jogar futebol, aquele cara chegou no profissional. Principalmente hoje, hoje tem 300 câmeras, não dá pra te enganar, toda quarta e domingo. Tem 300 câmeras, antigamente o cara falava na rádio, fulano, é bom, é bom, e eu não vi, podia ser. Mas hoje, tu não engana, então assim, o cara que tá num profissional, ele é bom. Talvez ele não tá bom encaixado naquele time, talvez ele tá sem confiança, talvez ele tá cagado de medo. Pra algum motivo ele tá ali, né? Ele tem algum valor, algum valor ele tem. Então, às vezes eu vejo os caras cornetando algum tipo de jogador, eu falo, cara, você não sabe o quanto esse cara é importante. Eu lembro disso no início, não agora, porque agora já é uma realidade, ele já é um... Mas eu lembro do Arão, cara, começo. Nossa, aí eu corneto demais o Arão já, nossa. Eu ficava olhando, eu ficava um absurdo que esses caras tão falando mal desse jogador. Eles não sabem o importante desse jogador. O cara que dava desafogo pra todo jogador, que todo jogador tinha ele por trás, que dava uma confiança pra mim tentar driblar. Pô, se eu sou meia, eu pego uma bola e eu sei que o meu primeiro volante já deu opção pro trás, cara, me dá uma confiança pra mim fazer a jogada, se eu apertar ou tem... Então eu vi, assim, os caras batendo no jogador. Eu falo, cara, não é possível, um dia que esse jogador sair, vai ser tão ruim pra esse time. E aí, hoje, né, e com a sequência as pessoas começam a enxergar. É, a evolução que o Arão teve é muito impressionante, porque tem tudo isso aí. Porque realmente era muito cornetado, porque realmente cometi alguns erros, vai. E o cara ter a consciência de não deixar isso abalar e melhorar, porque, cara, o Arão, tipo, é o cara que não dá pra tirar do time. Você vai botar o jogador que você quiser, o Arão vai ficar. Porque não tem como tirar ele simplesmente, sabe? Então, de alguma forma, o jogador profissional, ele é fodido em alguma coisa, cara. Ou mentalmente, porque agora começou um outro futebol, né? Nós estávamos jogando futebol, um futebol até a torcida. Com torcida, é outro futebol. Vários jogadores jogavam de algum jeito, e agora com torcida é outro jeito. Jogar no Brasil, cara, tem que ser fodido, torcida. Eu sempre brinco, eu tenho dois filhos. Eu falo, cara, se você virar jogador, é melhor nós botar o apelido de U, né? Tipo, o nome do meu filho é Daniel. Põe Daniel U e o outro é Daves. Daves U. Porque aí tu vai estar em todos os estádios, né? Quando tomar U, tomar Bahia, você fala, tô me dando moral aí, professor, por conta eu. Porque aqui o cara tem que ter a arte de jogar na pressão, cara. No Brasil, em time grande, tem jogador que tu sabe, cara, quando começar a botar 50 mil pessoas e o pau pegar e a bola, já vem aquela bola, tem o passe que já vem com o assovio, né? Sim, vai, ela vai ficando pesada quando ela vem. E tem jogador que se apresenta. Eu olho, tem jogador que eu olho assim, pô, esse cara é fodido. Esse cara é fodido, olha ali mesmo, os caras metendo no pau, metendo a Bahia e o cara se apresenta. Isso tem um valor muito grande. Então, nós estávamos jogando um futebol sem torcida e agora começou o futebol de verdade. Isso desequilibra também bastante. Obrigado. 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 Obrigado.